O Estado, mas o município também, se envolve a parceria em relação à segurança. Então, o doutor Pedro Aurélio, como prefeito, deveu não ter medida exposta em relação à segurança pública, principalmente pelo que a nossa sociedade vem enfrentando nesses últimos dias. É com vocês, todos aqui são sabedores disso, principalmente aqui nessa região, terrenos novos, iluminados, o que vem ocorrendo. Então, o secretário doutor Pedro Aurélio, a pedido do prefeito Veveu, fez uma reunião com o novo coronel, o coronel Cisner, e com o novo delegado, Rafael Vilarinho. Então, os dois estão comprometidos, a gente nota que os dois estão empenhados para poder dar uma resposta imediata para a população. Nós sabemos que segurança pública não se faz só com repressão, não se faz só com polícia nas ruas, depende de cada um de nós, com programas sociais e projetos, e também com a colaboração de cada um. O município se envolve a partir que ele coloca guardas municipais nas escolas, nas escolas públicas, e também com projetos sociais. Hoje nós sabemos que segurança pública envolve todas as secretarias. A partir do momento que a secretaria de obras coloca uma luz, uma praça ou uma rua escura, aí já está contribuindo para a segurança pública. E então, só queria que o cidadão me ouvi aqui direitinho para que depois a gente possa fazer algumas perguntas, se é uma coisa de interesse de todos nós. A segurança pública é um assunto que nós sempre estaremos falando. Então, a nossa secretaria elabora programas, como vocês sabem aqui, o programa da Guarda Mirim, onde atrai adolescentes de 14 a 17 anos, e onde tiram o adolescente da sua idade, preparando para um futuro melhor, transformando cidadãos. E isso é segurança preventiva. Para vocês que não saibam, isso é segurança preventiva. Então, pessoal, nós estamos aqui para relatar o papel da Guarda Municipal, que hoje ela desenvolve o trabalho realístico da nossa cidade, em relação ao patrimônio público, e também nas visitas, como eu falei, nas escolas, com os programas que é implementado por essa secretaria. Vale lembrar aqui a todos que agora, na semana passada, foi inaugurada uma casa de mediação no bairro Terrenos Nobre, no bairro Sem a Sabóia, onde essa casa irá atender demandas pequenas de Cristo, como calúnio, informação, briga de vizinhos, reconhecimento de paternidade, que muitas das vezes a população leva para a justiça e fica muito tempo lá parada. A justiça fica amarrotada, investida em muitos processos, e a população não tem a resposta devida, onde as partes estão no litígio, não tem a resposta imediata. Aí isso acaba acontecendo em coisas piores, e essa casa de mediação, ela é utilizada para poder resolver o cumprido, onde lá tem o mediador, onde as partes irão, com o seu conflito, querer resolver. O mediador não vai resolver diretamente, ele vai estar lá para fazer aquela mediação, para que as duas partes possam chegar no entendimento. Então essa casa já é referência no Ceará, em Sobral foi contemplado no Ceará Sabóia, e a próxima casa de mediação, o sobrativo de informação vai ser a segunda casa, vai ser implantada aqui no bairro dos terrenos novos, para que possa ter toda essa população aqui dessa região. Então era isso que eu queria falar, estou aberto aqui às perguntas, em relação com a atribuição da Secretaria da Cidade de Segurança em relação à segurança pública, em relação também à guarda municipal, aonde ela pode atuar. Eu estava ali fora, antes de começar aqui a reunião, com a professora Freire, e elogiou muito o trabalho da roda escolar nas escolas do município, e pediu para que ela fosse estendida para a escola do estado aqui, quando o Jarbas passaria. Nós já estamos a cartão de pedido, a gente já vai incluir no calendário da roda escolar esse roteiro, que a escola já passaria de outras escolas. Nós sabemos que a população é uma só, tanto faz ser da escola pública, do município ou do estado, e tanto faz ser da escola particular. A guarda municipal quer beneficiar todos, sem distinção. Então, pessoal, podem ficar à vontade, nós estamos aqui, a entenda de expulsão para ajudar e para levar os reclames de vocês para a nossa secretaria, para que possamos sanar e que não fuga da nossa responsabilidade a gente passar para a autoridade competente. Comandante, eles querem muito saber de ações imediatas, e tem até uma ação que está acontecendo que junta a polícia militar, a guarda civil, as secretarias. Fala um pouco para eles, para que eles saibam que também está sendo feito um trabalho? Pronto. Muito obrigado, querendo, pela sua pergunta. E eu quero deixar, como bem falou aqui o Veríssimo, que vocês fiquem sabendo dessas ações que estão sendo, que foram idealizadas pela Secretaria da Cidade de Segurança, através do secretário do Pedro Aurélio, e iniciativa do prefeito Bevereiro, onde está acontecendo BRITS integrada, com todas as forças de segurança do município. É como está acontecendo, principalmente nos finais de semana, e onde nós estamos atendendo todos os bairros de Sobral e distrito. essa BRITS integrada, ela é composta pela Guarda Municipal, pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, pela CPMA, pela Secretaria do Meio Ambiente, em relação à poluição sonora, pela Secretaria de Urbanismo, em relação aos estabelecimentos públicos, como o Mestre, e o Corpo de Bombeiros, Juizado da Infância e da Adolescência, e Conselho Tutelar. Quando essa BRITS serve para que a gente possa dar uma resposta imediata para a nossa população, com essas forças de segurança presentes nas ruas, para dar aquela sensação de segurança pública. e nós estamos complementando nos distritos de Sobral, onde já foi que eu tenho mais vários distritos, Jai Bala, Jordão, Itaperuado, Aracate Assumur, e também nós estamos trazendo agora nos bairros de Sobral. Agora, com o secretário, a última reunião que ainda teve, com o Corpo de Alcísio, a gente pula para que essa crise possa acontecer todos os dias. Todos os dias. e para que a população possa se sentir mais segura, para poder... E nós também precisamos muito da colaboração de todos. Eu vou falar aqui no início, com segurança pública, não se faz sozinho, se faz com cada um de nós. A população, principalmente a comunidade do bairro, ela tem um papel fundamental na hora de contribuir com informações. Vocês sabem que o polícia trabalha, se fizer um trabalho de segurança, elas trabalham principalmente com informação para quem possa dar uma resposta imediata. Então, faz alguma pergunta, a gente está aqui na discussão. Pessoal, pessoal, agora, agora vocês vão fazer, elaborar as perguntas, direcionadas sobre segurança, e ele vai responder. Você vai fazer a pergunta, mas se você quiser que vinha na frente, o pessoal dá para fazer daí, né? O que é que o comandante saiu na coordenação? O comandante comenta, mas na verdade? Não, a gente não tem essa informação. Nós sabemos que, quando o comandante está com o secundário, ou de outra instituição, ele não tem, assim, uma comandada determinada para permanecer. sempre há mudança, justamente porque, porque quando há mudança, há sempre novas ideias, novos horizontes. E hoje nós temos aqui, à frente da Polícia Militar, o governo de Ocídia, né? E chegou agora a pouco, o secretário do Pedro Aurélio, a princípio do nosso governo de Ocídio, já chamou o coronel, o novo delegado, ao seu gabinete, conversou, e relatou sobre a problemática do nosso município. E eles estão, em conjunto, traçando ações para que possam ser implementadas nas áreas que nós, os detectantes, têm mais conflitos. Agora a gente tem dois alunos do primeiro B, que irão fazer essa pergunta, se ganhar, o Abreiro, e o nome da próxima B. não é? Não é? Não é? Não. Como eu falei, pode ser em outro momento, não sei se foram convidados, o representante da Polícia Militar e da Polícia Civil, para que eles possam dar uma resposta mais precisa. Mas, em relação à nossa secretaria, nós estamos sempre em reuniões com esses dois comandantes, para justamente falar o que as pessoas estão precisando. O prefeito preveu muito bem feito esse tratamento participativo nos bairros do distrito, onde pôde sentir de perto a preocupação da população em relação à segurança pública. E é por isso que eles estão empenhados, a secretaria está chamando o coronel e o delegado para conversar e mostrar. A gente espera que seja um sucesso em relação à ação dos dois, porque eles estão recentemente aqui na cidade de Sobral, e nós esperamos, com certeza, nós vamos estar mostrando e levando até a eles o pedido de vocês. Porque não é só de vocês, esse pedido é de todos nós. O que eles podem fazer em relação à violência dos serviços da saúde e de acordo com a escola pública? O que eles podem fazer em relação à violência dos serviços da saúde e de acordo com a escola pública? O que eles podem fazer em relação à violência dos serviços da saúde e de acordo com a polícia militar? Então, nós estamos estendendo aqui, procurar falar com o secretário do Pedro Aurelio, para que nós possamos atender as reivindicações das escolas públicas também do Estado, para que eles possam traçar uma ação conjunta com a polícia militar, para poder fazer um serviço ostensivo nas mediações das escolas de Sobral. O que eles podem fazer em relação à violência dos serviços da saúde e de acordo com a polícia militar? Esses são vários fatores, 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 fatores... Com certeza. E, como já falei, essas duas pessoas aqui estão escondidas. Nós vamos fazer em relação a polícia integrada pelo momento excelente, no momento em que a população está esperando uma resposta. E nós estamos dando a resposta à polícia militar, à polícia militar, à guarda municipal. Essa é uma ação integrada pela secretaria da cidade de segurança do município, aonde essas forças de segurança se unem e se reúnem na sede da secretaria da cidade de segurança do município, aonde é traçada as medidas de como agir naquele bairro que a gente vai fazer a crise, e sai de lá um comboio com várias viaturas, com só impulso, né, de dar segurança e preservar a integridade física da comunidade de Sobralense. Como a Stéphine acabou de falar que está acontecendo muitas mortes, né, aí a gente até pergunta a alguém e diz que não tem nada para porque querem morrer mesmo. Mas não é porque querem morrer, é porque a polícia não está no momento, na hora que chega, mas as pessoas falam que o seu corpo não é. Não, 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 não. Aplausos.